E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, eu sou o Washington Lisboa e antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like. E uma informação de última hora que acabou pegando todos de surpresa e a gente veio trazer aqui com a maior precisão possível é a do ator querido que morre após ficar na UTI e famosos lamentam a perda. Olha só, desde que o ano 2021 começou, o público se deparou com a perda de diversos artistas entre apresentadores, cantores, atores e outros. Recentemente, o falecimento de um famoso causou comoção nas redes sociais. Dessa vez, um querido ator, Carlos Lessa, que também era coreógrafo, teve morte confirmada por veículos de comunicações brasileiros. Nessa sexta-feira, para a tristeza daqueles que acompanharam o seu trabalho ao longo de vários anos de carreira, o ator morreu em São Paulo, onde morava. Carlos foi internado na unidade de terapia intensiva de um hospital de São Paulo por causa de um problema de saúde, que também, até o momento, não foi confirmado. Vários famosos brasileiros foram às redes sociais para lamentar a morte de Carlos e se despedir do artista. Artista, cantor, bailarino, coreógrafo, ator, desenhista, nos deixou hoje. Lessa foi lindo, sua passagem foi linda. Muito, muito obrigada, escreveu a atriz Marisa Hortz, grande nome da televisão brasileira. Já o ator, Miguel Falabella, também se manifestou em seu perfil na web. Os anjos estão felizes com a sua chegada. Obrigado, até um dia, se despediu o famoso, em parte da homenagem feita ao amigo. Além de famosos, fãs anônimos também se fizeram presentes nas redes sociais para lamentar a perda de Carlos. Bem, galerinha, deixe o seu comentário, a sua mensagem de apoio.